Faz eles lutar, use a criatividade. Ai meu Deus. No TikTok. Ah! Então, ouça lá. Eu vou ser sincero, Sala, desculpa. Mas eu não me recordo, Sala. Perdão, eu não lembro, eu não lembro. Sala, desculpa. Tudo bem contigo? Ah, você não sabia? Ô, gamer. Mas eu expliquei. Cara, essa aqui vai dar pra ficar boa. Essa aqui vai ficar boa. Nossa, barra. Meu, quebrou a coluna. O homem tá com a coluna quebrada, tá lutando. Cara, essa aqui vai ficar boa. Hum, não sabia? Então agora você tá... Cara, cara, cara. Não explode. Tomou um chute. Olha só o chute. Cara, essa aqui... Meu amigo. 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 Meu amigo.